5, 2, 3, 2 Começa agora pela Rádio CDK Music Programa A Hora do Riso Programa A Hora do Riso Com Fábio Mendes e Sil Galo Programa A Hora do Riso Programa A Hora do Riso Com Fábio Mendes e Sil Galo Eu vou contar uma história para vocês Eu vou contar uma história para vocês É olho por olho e dente por dente É olho por olho e dente por dente Peração Morre se não te pego Morre se não te pego Peração Quase 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 Tem coisas na vida que é fogo Tem coisas na vida que é fogo Eu vou contar uma história para vocês Eu vou contar uma história para vocês É o olho por olho, de tipo dente É o olho por olho, de tipo dente Corre se eu não te pego 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 Manda um pés pra todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente faz um México assistindo as vezes hoje. Olha só que bacana! Gente, ele já passou até a vintagem, já mandou o pessoal do México aí, né? Legal! Tá ouvindo a gente, tá bom de mandar o pessoal lá, tá bom? Vamos lá na Argentina também, Japão! 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 Amigão bom! Olha o diabo ali, manda a gente estudar! Pode mandar, tá tudo aberto, viu? Pessoal falando, a pessoa tá estudando. Gente, que bacana, 100 heróis! Vamos conversar com essa pergunta? Tem horário, tem óbvio! Tem! 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 Tem horário, tem óbvio! Tem! Tem! Tem heróis! Na última semana! É o seguinte, o nome foi assim, a gente tava num restaurante, e a gente tinha acabado de ensaiar, os nossos primeiros ensaios, e tinha um amigo nosso que foi ver o ensaio da banda, e nesse ensaio ele chegou e ele falou, a gente não tem o nome, a gente tava pensando em vários nomes na época, mas nada certo. E por coincidência, naquele momento eu tava usando uma camisa de um herói, e ele tava jogando num jogo, de videogame na época, que era sobre enfrentar 100 vilões. Aí ele olhou a minha camisa e falou, meu, eu tô jogando num jogo que sempre não explica, colocar algum nome de herói, alguma coisa. E por que não sem heróis? Porque a galera acha que vocês vão ter heróis, mas sem heróis de número não. Aí a gente gostou e ficou. E a banda, quanto tempo tá formada? Fez 5 anos agora em janeiro. Todo mundo? É, não com essa formação, mas a maioria, o Fábio, o Lucas, eu e o Eduardo, nós estamos desde o começo. O Heitor já tá há um ano e meio, né? Boa, boa, falou o nome de todo mundo aí, ó. E lembrando... Chamaram, chamaram. Eles tão cantando, gente, olha, a música deles, é isso, a composição de vocês. Sim, todas as músicas são nossas. Totalmente amadas. Legal. Vocalista. Eduardo. Sou baixista, Claudinei. Daí nós só o Heitor. Heitor. Baterista Lucas. Guitarra base Fábio. Base Fábio. Todos presentes. Legal. Bacana. Mas continuando, vamos lá? Então, a banda tem uns 5 anos, né? Só o Heitor que chegou faz um ano e meio, né? Sim. Mas a formação, basicamente, é essa mesmo. É essa mesmo. A barragem não mudou. Pelo menos a Deus, a gente conseguiu se aguentar esse tempo todo. É bom que o outro continua, né? Exato. O que veio a ideia de montar a banda? Na verdade, a cidade foi assim. Posso falar? Pode, pode. No passado, eu e o Claudinei, a gente teve banda. E depois de um tempo, naquela época, a gente tava saindo do colégio pra ir pro vestibular, aí meio que foi cada um com o canto e não deu a ideia pra focar nessa nossa banda. Um belo dia, ele falou com meu irmão, que por sinal, Léo, um abraço. Ele era da banda, Léo. Pode falar. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Inclusive, só de cortar, pediu uma das músicas do disco de autoria dele, Amor Covarde. Olha, que beleza. Ele também colabora com a banda, mesmo não estando mais presente como músico, né? Sim, sim. Aí o que acontece? Ele, o Claudinei chegou pra ele, meu, ele já tinha tido outras bandas, outros projetos, mas infelizmente não deu certo. As bandas acabaram. Ele falou, meu, tô a fim de fazer um projeto com seu irmão, só cobre, pra gente brincar. Sim. Só que aí ele ficou um ano ainda atrás de mim, porque eu só falava não. Ele é difícil, deve cortejar, deve cortejar o barbo. Ele falou, só fugindo, só fugindo. E na época eu não tinha barbo. Só calma, a gente só calma, fugindo. Só que aí, um dia eu falei, vamos. Só que aí, isso que a gente vai fazer, a gente viu que dava pra fazer muito mais. Não era só cover, dava pra tocar a música própria, dava pra criar. E desde então, a coisa foi fluida, mas diferente e forte. Nossa, que bacana, né? Assim que é legal, né? A pessoa indo... Exato. Ele começou bem descompromissável, né? Banda de amigos, todos nós assim. Sim. Eu estudava com ele no colégio, né? Ele também frequentava a mesma escola. A gente é primo, né? Sim. A gente é bacana. Então assim, a base da banda é bem amigalizada. E já virou uma família, né? Sim. Total, total. Todos se desculpam. A gente já passou por muita coisa juntos. Nossa. E vamos continuar, né? Claro, mas quem que não passa, né? Fabinho? É assim mesmo, pra gente crescer. Ou pra crescer, né? Aos e baixos, mas a gente rir de tudo. Mas assim fica bom, porque a vida te dá, né? Algumas oportunidades, te dá desafios, te dá algumas coisas. Sim. Porque a gente aprende de novo. Vocês conseguem enfrentar isso tudo pra continuar a seguir em frente, né? Sim. Porque o sucesso, ele não vem fácil. Não, não não. Né? Ele não vem fácil. E quem vem fácil, quando vem fácil, vai muito rápido. Não, não tá mais nessa área que eu achei. Então é melhor demorar mesmo, pra que isso continue sempre, né? Sem dúvida. A gente tá muito agradecido pela caminhada, apesar de estar mais formiguinha, né? É, mas a gente gosta, né? A gente toca é porque gosta, acima de tudo. A gente gosta de trabalhar, de fazer nossa arte, porque a gente gosta muito. A gente tem que fazer com amor, né? Sim. Com paixão, né? Com amor, tudo tá certo. É, aí o resto é consequência. Ah, o resto é o que eu falo. Tem sempre que tá um pontinho, né? A gente tem que fazer com amor, né? A gente tem que fazer com amor. Com muito amor, é verdade. A gente bagunça aqui, mas é que o nosso ouvinte acompanha a gente e gosta desse programa. Não, mas vocês estão de parabéns, a gente tá muito feliz. A gente tá acostumada a fazer essa bagunça, os ouvintes estão acostumados com essa bagunça. Tem que ter, né? Eles não ligam mais, a gente é assim, é doido. Então, tá. É um maluco, ninguém entende. E me diz uma coisa, a família de vocês aí, todo mundo tem um músico na família, da onde veio a inspiração aí. Eu quero que vocês falem também. É, pode falar. Eu quero todo mundo aí, ó. Vamos falar. Tá um pouco tímido, Sônia. Não, vamos falar. Eu quero que todo mundo aí, tem alguém na família que toca aqui. Da onde está aí? Cada um de vocês aí. Eu tenho um irmão masculino no meu corpo, no meu corpo. Ele tá com a força pra falar, né? Eu falo baixo pra falar. Ah, melhorou agora. Melhorou, vai lá. Eu comecei a tocar com a viola velha. Com a viola velha. Olha que legal. E eu comecei a ter esse conhecimento de corda. Sim. E aí meu irmão me ajudava. Não, assim, a gente tá assim, a nossa, não sei o quê. Foi aí que eu comprei o meu primeiro baixo. Sim. A companhia da guitarra, né? Aí eu tocava baixo, comecei a tocar com outra banda. Também com Deus. E aí, quando eu saí da banda, comprei a guitarra pra começar a treinar. Aí deu um tempo e eles já começaram, já me chamaram pra poder participar da banda e tal. E aí estamos até hoje. Olha que legal. E aí, como é que tu tá? É meu vô tocava sanfona, né? Porra, sanfona. Eu comecei. Primeiro como ouvinte, né? E aos poucos queria tocar um instrumento. O primeiro instrumento foi baixo, né? Que eu toco na banda, inclusive. E a pessoa que me ajudou muito no começo foi o próprio Fabinho, né? O prestador baixo dele. É verdade. E aí, Flávio? Você também tem? Na verdade, na família eu não tenho nenhum músculo, né? Mas meu pai sempre gostou muito do Paul McCartney, né? Então, aí foi essa vez dele, né? Ah, né? É! Você foi na velha! É! Certeiro, certo. Mas, aí foi esse dele Paul McCartney, né? E por aí, eu comecei a comprar um baixo, né? Sim. E por aí, eu fui a minha primeira a tocar baixo, depois deitar a base. E eu passei essa experiência que eu tive um pouco, né? Pro Paul de novo. Fazer uma... Entendeu? Ele começou um pouco antes de mim. Isso aqui. E a gente... Ele me ajudou muito e a gente toquei na mesma banda. Legal! Essa vivência! Maravilha! E o Tiapa? Vamos lá, Tiapa! Bom, comecei a tocar bateria. Não tenho muita influência no mercado de músicos. Porém, na época da escola, todo mundo é errado. Vamos tocar uma outra banda, vamos... Aí, tinha um que cantar, vamos tocar uma guitarra. Outro que tocava uma guitarra no ponto. Não, também toca um baixo. Mas não tinha um baterista. Nunca tem, né? Na verdade. Bateria é raro, né? Quer saber qual aprender a tocar bateria pra gente montar uma banda. Aí, começou, foi embora. Aí, passei de uma banda pra outra. Fui rodando. Até que, com esse coadinei. E a gente começou a tocar em outra banda. E quando ele foi montar Sem Heróis com o Eduardo, ele me chamou. Poxa, que bacana! Aí, juntou essa... Legal! Sem Heróis! Sem Heróis! E você? Ah, então... Lá em casa, meu pai toca violão. Escreve música. Ah, que bacana! E eu sempre gostei de escrever. Já ajuda, hein? Eu sempre gostei de escrever desde pequeno. E também, sempre gostei de cantar. Minha mãe canta também, assim, nada excepcional. Eu sempre gostei de cantar, de apresentar. Eu sempre gostei de se aparecer. Só um pedido que apareceu. Aí, eu vi que... Aí, ele me chamou, hein? Pode começar, sem conversar. É! Que bacana! E a família todo mundo vacoia. Nossa, sem palavras. Todo mundo vai do show. Sim. A mãe fica lá. Sim. Vai cartar. Fica pedindo, fica pedindo alfógrafo pra vender a mãe primeira, pedindo que é fã, né? É namorado. Vai cartar ainda. É isso? Pessoal bem coruja mesmo. Bem babão. Que legal, gente. Foda de fã já não tem. A família inteira já é fã. E a inspiração de vocês? Que vocês entendem? Que é a artística que vocês mais curtem? É difícil. Porque aqui tudo tem uma vertente, né? Por exemplo, eu ouço de tudo isso. Realmente de tudo. De tudo mesmo. É difícil eu falar alguma coisa pro pai. Isso eu não gosto. Eu ouço de tudo um pouco. Tudo imaginário. Tudo, 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 tudo. É legal. Mas você deve ter alguma coisinha que sempre curte, assim. Por exemplo, na banda eu sempre gostei dessa coisa mais brasileira, vamos dizer assim. Principalmente de percursão. Tanto que as nossas músicas tem muito isso. É. E aí no estúdio também, na pegada dos Mineirinho, né? Aquele lá que vira a música da Copa, a banda lá. Ah, e qual que é? Ah, o... A banda que fugiu. Não sei de bom. E aí diretor. Não sei. Ih, deu branco. Enfim. Deu branco. Mas eu sei como você tá falando. Porque eles usam muito, né? Isso, percussão, isso. A gente gosta disso. E tem uma banda aqui, particularmente a minha preferida, que é o Talking Heads. Porque eles tem muito disso. E eu queria trazer isso pra banda e os meninos também abraçam. Então cada um aqui gosta de uma coisa, né? Eu achei muito bacana, né? É, eu já sou... Eu não gosto de tudo que nem ele, né? Eu tenho minhas preferências musicais. Eu gosto muito de funk. O funk americano mesmo. Tanto aqui. O Brasil não... Nem pensar. Nada conta, mas também nada muito afastado. Eu já aposto. Ele gosta de Dorte Mila. Ele gosta de Dorte Mila. Deu onda, né? Deu onda, isso é. Ele gosta, ele gosta. Ele vai fazer o Fabinho dançar no último programa e eu vou pra ele. Ele gosta? Mas deu onda. Eu ia fazer o Fabinho dançar no programa desses aí. É, mas ele não tem preconceito com nada. Eu já sou um pouco mais... Eu tenho um gosto mais limitado. Mas eu gosto mais do funk americano. Uma coisa mais swingada. Michael Jackson. Sim. Beatles, né? Bastana, Beatles. Olha... Ai, Thiago. Já é só praia. É, coisa de qualidade. Só uma banda de rock. Nosso parceiro. Já o Heitor. É, eu sou meio inesperado, né? Eu gosto mais do... Meio rock and roll, mas eu gosto mais de metal. Meio rock and roll. Ai, a praia, Thiago. Mas também gosto de jazz, gosto de solo. Gosto de tudo. Estudo bom. Eu gosto do instrumental. Eu falo do Elé. Instrumental, que bacana. E o China? E você, Thiago? Vamos lá, Thiago. Ele é Thiago agora pra gente falar, Thiago. Eu também fui muito fã de Black Sabbath, Black Sabbath. Deixa ele falar, para de mim, gente. Deixa o menino falar. Tem um pouco. Para, eu falo. Tem um monte de ouvinte do Japão que vocês vão fazer uma pegada lá. Uma punheta. Sequestrar ele. Ele vai fazer sucesso. O pessoal do Japão não escutar, não viu? Vocês estão ferrados. Eu sempre gostei muito de Black Sabbath e Black Sabbath. O que você vem com ele assim? Mas, porém, sempre gostei também de Martinho da Vila, Eu sempre falo aqui. Aí, ó. Já começou na minha frase. Esse é japonês mais swinga. Mas é molativo. Mas bacana, bacana. E você curte também você cantar lá do Japão? Não. Eu já escutei. Eu já escutei música do Japão. Eu conheço algumas coisas. A minha música hoje não sei. É do Japão? É. Você canta? Não, não. É delicado. Se você for na liberdade dele aqui nesse karaokê. Na liberdade. As tradicionais, mas aquela japonesinha. Ah, mas eu já escutei música do Japão e é tudo bonitinho. Eu gosto. Tem uma banda japonesa que vocês até conhecem. Orange Ranger. Eu não consigo cantar. Eu acho muito difícil. Os documentais dele são muito complexos. Os documentais. Os documentais. Os documentais. Os documentais são muito bons. E você, Fabinho? Com Reefuência e Paul McCartney. Chega mais certo. Com Reefuência e Paul McCartney. Certo? E também Beatles, como o Fabinho falou. É... Tom John e Queen. João e Paul McCartney. Poxa fila, gente. Vocês tem um gosto bem legal. Sim. Eu gostei. Com a fichadinha de baixo, né? Phil Collins e Sting, né? Sting, legal. E Sting é bom também. E o show de vocês? Estão fazendo bastante show? Não. A gente acabou de lançar o nosso disco pela Sony no digital, né? Show. No patoque, né? Que tá rolando essa música aí de fundo, né? Sim, sim, sim. E agora a gente tá ensaindo com a nossa jornada de divulgação que vai começar em abril, se Deus quiser, né? Sim, sim. Por enquanto a gente tá com o show marcado, né Eduardo? Vou aproveitar. Pode falar no show marcado. Pode dar o serviço? Pode, pode, pode. No dia 17 de março, né? Exatamente. Vai em St. André, na nossa cidade de Natal. É pertinho. Ó, é? Opa! Sim. Eu amo aquela cidade. Todo mundo aqui, ó. A gente é bem bairrista. Todo mundo aqui é do ABC. E a gente vai falar num lugar bem tradicional da cidade que se chama Gambalaya. Gambalaya. Que fica bem próximo ali do centro, da Veneiras. Quanto vai ter esse show vocês? Dia 17 de março. Aí, gente, ó. 17 de março. Não deixem de comparecer. Às 8 da noite. Aparece lá, galera. Vai ser muito legal. O show a gente vai tocar na entrega nosso de estudeiro. Vai mandar ver os 5 doos. O show ainda no repertório. E vocês também estão convidados por favor. Estão estimados a aparecer, né? Vai ser numa sexta-feira. Vai ser show de tranquilão. Poxa, que bacana. Muito legal. E depois de lá é uma turninha louca que vai começar por aí, né? Se Deus quiser. Não, vai. Vai rolar muitos shows pra vocês, com certeza. Trabalho bacana, né, Fabinho? A beleza é só caminhar, né? Com certeza. É uma consequência, né? Exato. Fabinho, vamos chamar o entretado pra botar uma mágoa. Vamos chamar uma mágoa. Depois a gente volta pra botar uma pessoa. A gente volta aqui. É urgente. Né? Pra participar super bacana com a banda heróis aqui, gente. Meninas bacanas. Divertido, né, Japa? Eles chegaram tímidos, né? É, eles chegaram tímidos. Agora já estão se soltando mais. Você sabe que o grande afista é esse. Eu chego pertinho. Ah, então já... Só é a gente já. Gente, a gente volta já já, né? Já já. E olha aí, tô curtindo tudo musical de música agora, né? O nome dessa música aqui de vocês? É Amor Covarde. Amor Covarde. E a gente vai fazer um café aí, galera. É isso aí. Então vamos já já. É isso aí, estamos de volta. Estamos de volta aqui pela Sede Caminhos, né, Silvia? Olha, a massa de aula do vídeo. Eu tenho a massa. Eu tenho a massa com os nossos convidados de banda sem heróis aqui com a gente. Muita bagunça aqui nos estudos da Sede Caminhos. Vamos derrubar tudo aqui. Não é, Fabinho? É verdade. Tio, você estava preparando algumas coisas aqui para fazer as perguntas. Também estou lá de perguntas para esses meninos, vamos colocar na parede. Só vai. Falando sério, a gente estava falando de músicas. Quem tenta para compor entre vocês? Conserva a sua última mesa. Eu vou lá e escrevo a maioria das letras. E não todas. Buscando aí que eles estejam junto, mas grande parte do mundo eu levo as letras. E o que acontece? Quando eu chego no estúdio e falo, gente, eu tenho essa letra aqui, vamos trabalhar em cima dela. Em cima dessa letra a gente vai fazendo mudanças, né? Às vezes na própria letra dos meninos e tal. Todo mundo tem envolvimento. Sim, sim. E depois a gente vai colocando o instrumental. Aí todo mundo dá um pouco de opção. Eu acho que aqui pode entrar um som. Então, no geral, todo mundo faz. Você coloca a letra, né? E aí todo mundo se junta para colocar o som. É isso? Mas, por exemplo, esse som que está rolando agora é a Gazoeira. Essa música foi feita inteiramente por todos. Por todos. A gente estava na laje de casa. Na laje de casa. Olha isso. E a gente, de repente, surgiu a Gazoeira de uma marchinha de carnaval brincando. É isso? Com panela e tudo, né? Que bacana! Vamos jogar agora ela para o disco. Vamos transformar a nossa pegada. Pegou e virou isso aí. Isso está ruim, né? Ficou muito bom, né? Muito obrigado. Muito bom mesmo. Poxa, bacana mesmo. Agora... Já viu o seu amigo? Já, já, pode. Agora, vou fazer uma pergunta. O senhor não fez ainda? Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu nesse período? Nossa! O que é agora, hein? A mensagem contra os pobres. Contar os pobres é isso mesmo? Contar os pobres? Isso. A coisa que vocês já participaram, né? Não sei, Lucas. Pensa... As pessoas mais engraçadas que a gente passou. Acho que tem que... Tô triste também. É, não. Com sufoco a gente já passou por isso. É, então. Uma vez... Uma vez a gente ia tocar em São Caetano. No estádio lá. Nossa! Era o evento do jornal. É, da cidade. Que o pessoal gera o grande ABC. Que é o grande apoiador da gente. Aliás, são o pessoal de lá. A Cláudia, a Marcela... Olha, manda beijos lá. Beijos, beijos. Valeu, galera. Beijos lá. É da hora. E o que acontece? A gente ia tocar na festival de redação deles. E... A gente tava superenvolvado porque era o quê? Era todos os colégios do ABC que a gente apresentava. E fechou o lugar lá de escola. Tava chegando na turma e a gente ia focar. Ia ser ao vivo. De repente, tinha um integrante na banda que mandava o telefone do Eduardo. Mandava o telefone do ABC. Ele já saiu da banda. Ele seguiu também. E o que aconteceu? Ele ficou encarregado de levar a caixa. Que era da bateria, porque eles tinham bateria na época também. Só que o Lucas, ele tava indo direto pro trabalho dele e não podia levar. Então ele ia levar a dele. Mó logística. Mó logística. Cada um tava no campo e todo mundo ia se encontrar no mesmo lugar. Chegou lá. Aquela correria, aquela loucura. E... Nessa época a gente não tinha hold, né? Então a gente carregava tudo. Era a beleza total. Chegou lá. Beleza. Voltava o quê? Depois é de uma hora que o show começar. E de repente o Lucas manda assim. Gente, eu tô aqui. Eu tô aqui nessa minha caixa. Aí ele falou. Ah, não. O Du trouxe. De repente esse Du... Não, eu esqueci a caixa. Ah, ele vem assim. Aí... Aí... Eu acho que naquele momento... Naquele momento eu quase ganhei a caixa. O que aconteceu? Já teve que sair lá de carro. O meu irmão tava com carro na época. Fomos lá correndo. Não, não. Nessa hora o... É. A torcida da escola tava com bateria. Tava com uma caixa. A gente roubou a caixa encostada lá. Isso, isso, isso. Lembra? Isso, exato. E aí... Esse caso do meu irmão foi outra situação. É, vários sufocos. Só que aí... Ele saiu. O Ocean, mas foi uma coisa assim que deu um aperto. O que aconteceu? O Diário... Infelizmente... Eles foram bem honestas. Eles falaram. Gente, vocês vão tocar. Vocês precisam das coisas? A gente falou. Não, a gente não precisa que a gente tenha as coisas. Estava tudo certinho. A gente falava lá na caixa e nem pavou lá. Isso é engraçado. Mas quando acontece a entrevista disso, tá todo mundo aí. Infocação. Sim. Acontece isso, a infocação cai. Nossa. Nossa. O Adrenalina vai nas alturas, velho. A gente deu um pouco piada. A gente tem que manter aquilo pra ninguém perceber, né? Só quero por incrível que pareça. A gente resolveu isso. O show foi incrível. A gente foi super... Aí, olha isso que eu falo. Acontece uma coisa. Um dos melhores shows que a gente já fez, né? Foi super contagiante. Tanto que depois, no outro ano, a gente foi chamado pra tocar lá. Olha que bacana. Mas isso foi um dos sufocos, já que a senhora... Me diz uma coisa. Num show, assim, já teve alguma coisa desse tipo? Que vocês olharam pra cada dois e falaram, e agora? Já. Já aconteceu. A bateria que andava, lembra? A bateria que andava? Não, eu tinha nenhuma sensação. Eu pisava no pedal do pulo e ela começava a ir pra dentro. Só que a galera... Foi. A bateria que levantou. A bateria que andava... Ela tava lotada, mas era pequeno. Com calor! Aí, só que eu não quero ir pra samba. Não sei o que eu falei. 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 A bateria que andava empurrou de barra. É, realmente foi um show muito bom. Esse show foi legal pra caramba. Ah. É uma das coisas que acontecem com isso. Valeu, tô meio desastrado, né? Eu tô abaixado na cara dele direta. Nossa. Eu tô com o power muito pequeno. O pequeno, nossa, ele já falei, vou apanhar hoje. É, ele tá aqui tocando, ele se empolga com os contraços, vou baixar, só o ganho ruim com os braços, vou baixar. Sai com os galas, né, galas? É, e aí... Ó, todos vocês têm curiosidade, né, Fabinho? Aquele que é eu e o Fabinho, a gente tem os seus clientes. Louco, mas a gente tá junto, queria deixar o que vai entrar na mesa e eu sei. Fiz, 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 sei lá, só uma coisa louca. E aí, galera, de vocês? Amor, vocês também têm, assim? Brigas? Algumas confusõezinhas que precisam tocar aqui para mim. E aí, fala mesmo, eu tenho que ir pro quê? Ai, e agora? Não, briga mesmo, de verdade, a gente trutou. Briga. Sério? Passa por e-mail, você. Ah, não, isso foi... Ó, olha, pra não dizer isso não. Ah, conta o projeto, olha aí, não mentira, eu já falei isso. Pra não dizer que a gente nunca brigou nesses 5 anos, teve um dia. Então, assim, o pessoal quer muito sair, vocês já devem ter percebido. A gente brinca muito. E teve que ter alguns momentos que na banda eu sou o cara chave, tem que falar as coisas sérias, sabe? Ah, sim. Essa parte é pra mim. E aí, na hora, tem que... Tem que ter um trocado, é isso? No caso? Aparece. No caso, é o menininho aqui. Segurar essa boca, eu faço a ponte com a gravadora, com ele e tal. Aí teve um dia que eu precisava passar várias informações pra eles, né? De investimento, como é que é, né? E o Fabinho, ele brinca tanto, que às vezes ele fala sério e a gente não sabe se tá brincando, se tá falando sério. Aí até hoje eu não sei se a gente tá falando sério. Aí nesse dia ele me perguntou pra Cristo, ele falou um encheu, sabe? Não, tem que mandar pro e-mail. Aí eu tava afilhado, eu chato, né? É, tô rachando mesmo, né? Tá vendo, né? Eu fiquei muito fofo, porque eu pensei que tava falando sério. Aí eu nem vou mandar nada pro e-mail. E eu falei com o Alves Nargato lá, nossa, mas não chegou a ser briga, cara. Foi um... Desentendimento de zero. Só que só tá pertinho aí. É, só tudo tudo na minha cara e eu puto, né? Só isso. Mas fora isso... Não, a gente é bem tranquilo com elas, né? É, vocês nunca ficaram aqui pra existir. Não, não, não. Vamos desistir, não aguente mais essa banda lá. Teve momentos de desânimo. É. Inclusive pra gravar esse disco foi... Teve um processo bem longo, porque teve várias questões. O ex-guitarrista, que tava antes dele, teve que sair pra cuidar da família. Teve filho e tal, casou. Aí o processo da gravação atrasou, por bota de grana também pra ele existir. Então quando a banda fica parada, desanima, né? E o que se move a banda é produzir, fazer jogo. É. Mas assim, a gente teve um momento de desânimo, né? Sim. Eu acho que eu posso falar pra todo mundo. Mas desistência. Mas desistir pra não jogar. Isso eu acho que nunca rolou pra parte de ninguém, assim. A gente é desculpa, a gente sentei de pro futebol. É. 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 Você viu que... Por que que eu sou chato, cara? É, os caras só... Eu vou lá me fazer. Mas eu tenho um negócio aqui. Vamos ver. Viu? 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 Não sou mais doce. As mulheres levavam mais a sério. Verdade. Vai estar rodando. Legal, legal. A gente agradece muito o espaço. Que é super makeira pra gente. E aí, as namoradas? Como é que é pra elas? Tem muito namorado aqui? Só o Fabinho e o São Pedro. Só o Fabinho e o São Pedro. É o mais desejado pra descer. É um desejado. É um desejado. Passa o Whatsapp aí. Passa o Whatsapp aí. Pede o Whatsapp aí. Pede o Whatsapp aí. Pede o Whatsapp aí. Ele tá no Tinder. Ele tá no Tinder, pode chamar. O que você vai fazer? Não, eu tô tranquilo, tô na pista aí. Não vai fazer alguém? Nada? Quer fazer o superchama de você? Não. Não, totalmente. Só o que ele falou. E ele tá no Tinder. Só o filme dele. Mas, namorado já disse aí. Por isso, uma namorada do Fabinho de Sergem Tuco. É uma banda sem herói. Aêêêêêêê! Eu sou bem, eu sou velho, vai por aí. Eu sou bem, eu sou bem. Eu sou sinheroizada aí, ó. Que bom! Bom dia, gente que maravilhoso. Bom, o namorado tem a aproveitar, né, que dá um beijão pra Camila, né, todo mundo junto aí, te amo muito, ela sempre apoia o meu trabalho, a gente tá escutando agora inclusive, né, a gente aqui, né, e esse beijão pra ela, pra família toda que tá acompanhando. O que que ela dá a beijão do namorado aí? Um beijo pro... Bru? 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 Um beijo pra... Tá bom. Um beijo pra galera, que nos filhos do universo que a Tava tá... Uhul! Um beijinho, um beijinho de calma, tá bom, aliás? Eu não sou que ela abri de conexões que eu, às vezes, então é isso. Tá, Ana, vem, vai falar da... Eu, vem pra cá, hein. 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 Tá laçado o japa. Vem pra cá já! Japa. Um beijo pra Jaqueline. Vá! A Japa! A Japa! Vem pra cá, Vanessa! Ela me fez a bonita? Vem pra cá, Vanessa. Não, não. Não. É o japa. Cê é o japa, né. Ah não chamou ela de japa, hein? E o Fabi tá pediu. E o Fabi tá pediu. Fabi já pediu o blichão dele. É, eu como não tenho... Eu como não tenho namorado, vou mandar um beijo pra minha mãe. Ahê! Apoitando, mandando isso. Beijão, Daniel. Mãe, pai, irmão, todo mundo. Mãe, pai também, irmão. Beijão pra todos. Aê! William, Sônia, meus pais. Aliás, a família tem um papel muito importante na nossa caminhada. É verdade. Fica difícil, mas a gente tem que ser muito grave, com certeza. As mulheres, as namoradas... E a agenda de show de vocês é visível no começo? É, por enquanto, só a gente. Telefone, contatos... Olha lá pra aquela telinha lá e manda ver. A gente não sabe o telefone de pão grato azul. A nossa produtora não veio, mas o Heitor vai achar o telefone da Marta. Vai saber como é que você quer. Falando nisso, manda um beijo pra Marta. Sim. E ela, Marta, ela é a nossa produtora. Vai conversando pra gente. Dando uma força, tem muita coisa boa vindo aí pra ser heróis. Coisa pesada mesmo. Coisa de trabalho. Se Deus quiser quando a gente volta aqui vai ter muito mais novidades. Eu quero ver vocês aí, Fabinho, no nosso programa, né não, Fabinho? Com certeza. De novo com as novidades. A gente volta, gente. Vamos voltar, vamos voltar. Vocês vão voltar tanto no meu programa quanto no programa do Fabinho. Com certeza. Vocês vão ter novidades, né, Fabinho? Só convidar que a gente vem. E também mandar um abraço pro nosso tutor e parceiro da vida Padrinho, Arturzão. Olha aí, manda pra gente ver. Fique de bom. Ele é o cara que fez a ponte pra gente estar na Sony Music de hoje. Não é fácil. Não é fácil. Ele acreditou no nosso trabalho. Até mais que a gente... Até hoje ele acredita. Ele tá aí sempre. E essas duas pessoas aí estão só pra somar. E eu acho que quando vem pra gente transformar na sua vida, você tem que ficar para fora também. Essa pessoa que a gente vai levar pra sempre, Ju. Esse é o caminho, Ju. Esse é o caminho. Né, Fabinho? Parabéns. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Mas qual é o telefone da Marcos? Vamos lá, gente. Os contatos de show. Vamos lá. DVD 11, São Paulo, 98227-6287. Repete isso daí. Pode repetir que quando pegar a caneta. Boa. Vamos lá. DVD 11, 98227-6387. Brasil inteiro, o mundo inteiro. Opa. Falar com? Falar com Marta. Marta. Falar com a Marta. Marta Lima, beijão. E aí? Acesse a internet, Facebook. Tem tudo. Tem tudo. No Google, sem heróis numeral, aparece a gente. Se você digitar no Instagram 100100heróis, aparece a gente. No Facebook. Mas a página do Facebook é www.facebook.com.br barra 100heróis. Fala pra eles ali, ó. www.facebook.com.br barra 100heróis. Aí o 100heróis é numeral, galera. 100heróis. 100heróis. 100heróis sem acento. Tá bom. Mas deixa que eu vou, quando você estiver falando, vou colocar lá. A gente tá bonitinho pra aparecer. Tem o YouTube também. Tem os nossos clips lá de Amor Covarde. Tem essa música que tá rolando aqui, que é Biribi, tem o nosso clip. Tem de Batu. Se Deus quiser, vai surgir umas clips novos aí. Com o nosso canal, a gente vai começar também um lance de vlog. Tem muita coisa boa aí no creme, que a gente vai trabalhar no video. Sim, tu pode parar o trabalho de jeito ruim. Não, 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 não. É só o começo do ano. Ahêêêêêêêêêê. Tremitando os sete brometes. Opa! Claro que sim, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. E é isso. Pedimos uma coisa, qual que a música que vocês, a gente mais gosta, Eu gosto de tocar, porque o nosso show é difícil, essa pergunta, por um lado que nós somos intenso, né? Então, contando as músicas, ela tem um início da etapa por níveis de intensidades diferentes. Eu só tenho muita energia, mas, pra mim, meu ouvido, como ouvinte, o nosso almoço, é uma música que eu gosto muito de ouvir, nossa, é essa que tá agora a Badoop, é um som que eu gosto bastante, a gente trabalhou muito, né, ensino e tudo mais, tem um vídeo, é um som que eu gosto bastante, e, principalmente, a última música que eu gosto de ensino, manda o que quer correr, que é um som que, ele, ele é impossível, ele é um som que, você acha que música pra acabar o dito, é sempre pela música mais de dois, e ela não, ela vem com tudo, então eu nunca gosto bastante. Legal, gente. E, pra, deixar, os fatos dos cem-heróis de todos, o que vocês gostariam de cantar aqui? Eu vou cantar, ó, a cavela? Ó, ó, eu vou cantar a moça que fez a gente surgir um espelhado, né? Que foi, a gente quer, Biri-Bi, é o clássico de Biri-Bi, tá? Que é aquele clássico que é o Biri-Bi, ela é mais ou menos assim. E a gente vai te acompanhar com a mão, só que a gente vai tirar o som aqui, e a gente vai acompanhar com a mão. Obrigado, meninos, por ter vindo de fora do mesmo. Pessoal do Wilbur, obrigado a Deus. Valeu, né, Fabi? A gente tá nos portas abertas aqui. A gente te agradece mais uma vez, o meu amigo. E tá uma honra, de verdade. Vocês vão voltar com certeza aqui. Esse vídeo vai pra pessoa de casa, o pessoal que tá ouvindo a gente. Depois curte no YouTube, vai nos meninos e se inscreve no canal deles também. Compartilha aqui o Rádio CD Caminhos, que é a elite. Todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, meninos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Muito bom! Valeu! Valeu! Boa sorte de casa! Até os próximos vídeos! Aqui a gente fica com bandas sem heróis, aqui tocando na rádio pra vocês! Obrigada, gente! E aí, foi? Exatamente! Muito obrigado! Obrigada, meninos! Que todo mundo merece palmas! Valeu! Sem heróis! Obrigado! Tchau! 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 e a bateria arca o compasso e o tamborim vem junto o feito abraço e o bom gosto vem com a harmonia guitarra e baixo então em disponia então toca é toca uero 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 toca o batuque uero 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 E a galera vai dançando Com esse ritmo se animando Mais uma coisa eu posso votar Que é o batu que faz a galera agitar E a galera vai curtir Se Deus quiser o mundo vai ouvir Sente a batida Meu irmão é o mesmo ritmo do teu coração Então toca, toca! Tocam a boca! 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 E aí